Depois vamos montando lá, você tem que avaliar os recursos. E a segunda hora, o Ruanul resta em Lima Fulane, comando para o município Bocão entrega a uma suspeita referida para ele. E a segunda hora, o Ruanul resta em Lima Fulane, comando para o município Bocão, comando para o município Bocão, comando para o município Bocão, comando para o município Bocão. E a segunda hora, o Ruanul resta em Lima Fulane, comando para o município Bocão. E a segunda hora, o Ruanul resta em Lima Fulane, comando para o município Bocão, comando para o município Bocão. E o Tribunal Distrital de Lili, Napoleão Xavier, Clementino Maia, ZMN.